Oi pessoal, hoje mais um boxe no canal da Recal Informática com a GeForce GTX 1060 Essa placa vem com 6GB de memória da PNY Vem nessa caixinha aqui, atrás dá pra ver os coolers ali Com esse visor aqui dos coolers Ela é uma placa de lançamento agora Ela tem já o DirectX 12 Vamos abrir aqui então Da caixa vem outra caixa Essa outra caixa é reforçada, né, pra transporte Se for mandar pelos coolers pra não danificar a placa Vem aqui uma espuma, né Vem a placa propriamente dita Vendo a caixa vem mais espuma Aqui embaixo do compartimento vem aqui, ó CD, instalação Vou tirar essas caixas pros lados aqui, ó Vem o manual de instalação Esse manual vem em italiano Espanhol Russo E não vem em português, tá Em inglês, não, vem aqui em português, ó Português e em inglês, tá Vem em português sim Uma mãozinha de instalação explica aí Brevemente como é que vai fazer a instalação dela na máquina Ela acompanha também esse cabo aqui, ó Pra que serve esse cabo? Se tiver uma fonte lá E a tua fonte não tiver Esse conector aqui, ó PCI Express Seis pinos Esse cabo consegue fazer isso, tá Mas normalmente Quem vai instalar essa placa no computador Vai ter uma fonte boa Que tenha já esses cabos aí, tá Então vamos à placa Ela vem com dois coolers, tá Vem com um dissipador bem grande aqui atrás Os coolers, né Ela vem com várias saídas aqui Vem com uma, duas, três saídas DisplayPort E mais uma HDMI E uma DVI, tá Então essa é a nossa placa 1060 GTX Da PNY, tá pessoal Quem gostou Dá um like no canal Pode botar dúvidas aí E dar opiniões também, tá Um abraço Até mais